Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mali e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20, porque ontem, 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 tô meio perdido agora na data, tivemos a inauguração oficial da fábrica da Bajaja aqui no Brasil, meus amigos, exatamente. Muito foi falado na internet, mas poucas imagens circularam da fábrica em si, né? E agora também temos data, senhoras e senhores, temos data, um prazo para a nova Dominar 250, olha só. Falei pra vocês que eu não estive no evento de inauguração, mas estive lá de qualquer maneira e eu venho trazer algumas informações de uma pessoa que não esteve lá, mas tinha os informantes lá dentro, quero agradecer a todo mundo que foi lá, inclusive a essa pessoa que pediu pra não ser identificado, na qual trarei uma data aqui pra vocês da nova Dominar 250. Temos data, meus amigos, temos tempo, tá? E agora eu convido a você, se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você acha da Bajaja aqui no Brasil. Você acha que ela tá indo bem? Você acha que ela não tá indo tão bem assim? Dá pra melhorar? Comenta aí, comenta aí que pode ter certeza que o departamento de marketing da Bajaja olha tudo, meus amigos, olha tudo, não só o Garage Notícias, mas também todos os canais que falam da marca aqui no Brasil, beleza? E lembrando que se você precisa, segura o corretor Santana, que na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, tá? No site Motu e o Marcelo Barros, que foi até lá na inauguração da fábrica da Bajaja. Eu pensei que ia ser o Rafael Mioto, mas foi o Marcelo Barros e o Rafael Mioto, né? Vamos ver aqui o que tá escrito na matéria, tá? A Bajaja inaugura a fábrica no Brasil com capacidade de 20 mil motos por ano, uma das maiores montadoras do mundo. A gigante de ano construiu fábrica própria em Manaus para a produção das motocicletas. Aí aqui você vê, né, que algumas sodas, né, das Dominar Parada, no stand, que eles mesmos montaram, né, para apresentar essas motos. E uma curiosidade que a galera, ó, já pegou no ato, já pegou no alto aqui, é aqui no guidão da Dominar 400, que tá faltando o pezinho de guidão aqui, ó. Olha só que interessante, tá faltando o pezinho de guidão. E a galera reparou nisso, meus amigos, vocês acreditam nisso? Eu não tinha nem prestado atenção, mas se não fossem os inscritos do canal falar a respeito, eu não tinha nem percebido, eu tenho que ser honesto aqui para vocês, tá? Eu não tinha nem percebido. E como vocês podem ver, já tem o logo da Abajaj aqui embaixo, ó, ou seja, já é a Dominar com uma vela somente. E você vê aqui que no site Mutu, ó, não tem tanta imagem assim, tá vendo? Tem uma aqui no Festival Interlags, tem mais uma aqui da Dominar 200, mais uma da Dominar 200, tem uma da Dominar 400 verde, enfim, não tem uma imagem da fábrica, né? Você vê que parece que a Abajaj não deu essa permissão da galera entrar no barracão pra ver realmente o que tá acontecendo. Pois bem, meus amigos, eu venho mostrar pra vocês o seguinte, exatamente o que vocês estão vendo na tela agora, isso aqui já é a linha de montagem da Abajaj. Olha a estrutura que já tem lá em Manaus com a Abajaj. Você vê que aqui, ó, tem um quadro aqui, com certeza isso aqui é de uma Dominar 400, tá? Você vê que tem toda uma estrutura, tudo, cara, uma estrutura fenomenal, tá? Isso aqui já tá circulando a mídia indiana, olha aqui as motos nos moldes, tudo certinho, sendo tudo fabricado, tá vendo? Caramba, muito bom. Fábrica da Abajaj. É o Adelino, né, Cardoso, que fez, trabalhou também na... Eu acho que se eu não me engano, trabalhou na Harley Davidson. Então, era fazer parte da equipe do Valdir, né, que ele trabalhou também na Harley Davidson. Você vê que ainda está tudo aí em trabalho, né, de processamento no barracão. Você vê que eles priorizaram mais mesmo a linha de montagem das motos. E com certeza dá pra ver já que a qualidade aqui no barracão, né, é muito surpreendente, meus amigos. Só que ele já trabalhou numa linha de produção, sabe como que é difícil e como tem que ser bem organizado pra não dar zerda. Na verdade, porque todo tempo conta e isso aqui, meu amigo, é uma moto atrás da outra. Você vê que, acredito eu, né, imagino eu, que seja uma linha da Dominar 160, 400 e 200. Isso eu imaginando aqui com os meus aqui, né, parafusos aqui falando pra vocês. E a outra moto é os caras testando a Dominar 400, tá, meus amigos? Olha só que coisa interessante. Os caras têm todo um projeto, né, embasado pra fazer um trabalho muito bem feito aqui no Brasil. E a gente espera, do fundo do coração, que todos os problemas que vêm acontecendo com essas motos aqui no mercado brasileiro, pra quem tem que contextualizar, né, que pra quem tá chegando agora não sabe do que está acontecendo. Algumas Dominar 400, 200 também passaram por alguns problemas e algumas pessoas, infelizmente, foram sorteadas. E pelo que dá a entender que agora é a abajagem tentando solucionar e eliminar o máximo de ponta solta que tem nesse quesito, né, tentando amenizar o máximo de problemas que um modelo ou outro realmente, né, acontece de ter. Honda tem problemas que dão, tem produtos que dão problema até hoje. E a Marra também com inúmeros problemas crônicos. O que vai falar pra gente se vai ter um bom trabalho, um bom produto é a própria, o próprio pós-venda aqui no mercado brasileiro, tá? Vamos ver se tem mais imagens aqui. E aqui tá toda a equipe que a Abajage Brasil possui lá em Manaus. Muito show de bola, né? Recentemente teve o evento de inauguração. Não estive presente, mas é que eu disse pra vocês, estive presente de qualquer maneira. E agora falando um pouco mais sobre a Dominar 250, exatamente, meus amigos, exatamente. Temos prazo agora que, pelo que chegou em mim, né, que foi falado lá, meio que no evento, que a Dominar 250 terá um prazo de cinco semanas pra chegar no mercado brasileiro. Cinco semanas, meus amigos, no máximo, cinco semanas teremos o lançamento da Dominar 250. Olha só, é um prazo muito bom, né? Eu esperava que ia demorar um pouco mais, mas cinco semanas e até um prazo ok pra essa moto que já tá pra chegar no mercado brasileiro. E é uma moto que vai ser um divisor de águas muito bom. Algumas pessoas estão achando que vai ser uma moto pesada. Eu já não acredito que será uma moto tão pesada assim. Dada a ficha técnica, é uma moto pesada, obviamente, mas é 27 cavalos, né, meus amigos? 27 cavalos com câmbio de seis baixa, embreagem deslizante e suspensão invertida. Olha só que interessante. O que nos resta é aguardar e ver como será feita a precificação dessa moto, porque o que interessa mesmo é precificação e pós-venda. Vamos esperar pra aguardar, porque cinco semanas é o prazo pra que seja lançada essa nova moto no mercado nacional. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo, comenta aí o que você acha de toda essa estratégia que a Bajaj está fazendo no nosso mercado brasileiro. Eu posso falar pra vocês que eu tô bem ansioso e não vejo a hora de ver cada vez mais os números crescendo, principalmente vendas. Pra quem não sabe, sou proprietário de uma Dominar 400 também e é uma moto espetacular. Não tenho o que dizer dessa moto. E se vocês quiserem, eu faço mais vídeos dela, só deixar aqui. Não é a proposta do canal fazer vídeos motovlog, essas paradas, porque eu tava querendo fazer um canal à parte pra tratar só desse assunto de motovlog, testando motos. Aqui é um canal mais jornalístico, tá? Um canal mais informativo, que eu traga as informações pra vocês. Esse tipo de conteúdo eu quero fazer num canal separado, mas eu preciso da opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, beijo no coração. Obrigado pela presença de todos e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? É nóis e fui!